A CIDADE NO BRASIL Já acordei do motivado e saltei da cama Só vou parar no fim do dia, hoje não vai ter drama Os inocentes me olhando me chamam de louco Pra tudo que eu quero fazer o dia vai ser pouco A energia do meu corpo pede pra ser gasta Me falam para descansar na hora do um basta Me sinto bem como um trem, continuo no trilho A minha determinação alimenta meu brilho Pra quem assiste o desempenho é notável Saiam da frente amadores, hoje me sinto imparável A contagem não para, eu já passei do 20 Quem não tem garra desiste, eu passo pro seguinte A recompensa e a satisfação que obtenho E orgulho de mim mesmo porque nunca me contenho Tipo um monstro, a fome que possuo é grande E quando me sacio, o meu progresso expande Tô concentrado e meditando até quando ando Vejo no espelho o meu potencial chamando Eu versus o seu, esse é o meu maior confronto Nada de amanhã vai ser hoje e pronto Só desse jeito que me sinto completo Hoje me sinto assim, nada deterá o meu trajeto Eu acordo cedo, tô focado, calmo e vou Concentrado para um novo dia O meu treinamento vai me fazer melhor que sou Como no ditado que plantou Eu acordo cedo, tô focado, calmo e vou Concentrado para um novo dia O meu treinamento vai me fazer melhor que sou Como no ditado que plantou É sobre transistir, sobre não desistir Ser o primeiro a chegar, o último a sair É sobre ser focado, é sobre ser regrado Pra tudo que me desmotiva já nasce blindado Tudo que eu quero a minha energia permite O sangue ferve e eu explodo como dinamite Os meus impulsos não estão satisfeitos Hoje eu quero ir além, ultrapassar cada um dos meus feitos Pra contar o meu progresso, quem olha se choca O meu esforço é sem limite, moeda de troca Isso é real, o meu peso em cada sola O suor que derrama o valoriza e tá valendo Mas que dólar, dos menos que possuo nunca corro Tentaram me frear, vão a nocaute, param no pronto socorro Alta velocidade eu não paro Me sinto sem limites a cada desafio que me deparam É sobre motivação, é sobre superação Hoje eu acordei assim, exalo determinação É sobre se esforçar, é sobre continuar Hoje me sinto tão bem que nada pode me parar A cada passo mais distante o meu corpo vibra Tô consciente da melhora, sinto em cada fibra O céu é o limite, não me afeto Para muitos esse é o limite Para mim é uma parte do trajeto Eu acordo cedo, tô focado, calmo e vou Concentrado para um novo dia O meu treinamento vai me fazer melhor que sou Como no ditado que plantou Colheu Acordo cedo, tô focado, calmo e vou Concentrado para um novo dia O meu treinamento vai me fazer melhor que sou Como no ditado que plantou Colheu Tô focado, calmo e vou Para um novo dia O meu Vai me fazer melhor que sou Que plantou Colheu